A Bárbara Coelho disse que o motorista de um Uber tentou dopá-la. Não é de hoje que a gente vê algumas acusações com motorista de aplicativo envolvendo gases e tudo mais. Foi minha vez de espirrar. Ela estava fazendo uma viagem curta. Obrigado, Paulinho. Ela estava fazendo uma viagem curta de cerca de 10 minutos. Quando entrou no carro não sentiu nada, mas ela sentiu que o carro estava com aspecto ruim, sujo. Ela entrou distraída, fica muito no telefone e aí de repente ela sentiu um cheiro muito forte, um odor estranho. Enviou a localização do veículo para uma amiga próxima avisando que algo estranho estava acontecendo. Tempos depois ela falou que passou mal. E durante esse período o motorista mandou um áudio estranho para alguém pedindo cesta básica. Pareceu uma necessidade de mostrar que era do bem, que estava tudo certo. Foi aleatório aquele pedido de cesta básica durante a corrida, segundo ela. Primeiro que nem se usa o telefone, eu não deveria usar. Ela disse que começou a ficar mal, começou a perder os sentidos, teve falta de ar e dificuldade até de falar. Ela mandou um áudio para o marido e falou, me espera na porta que eu estou chegando. E aí ele me enviou muito feio pelo retrovisor, assustado, encarando ela. Ela chegou a pedir para o motorista parar o carro. Ele questionou a decisão, mas estacionou o veículo. Ela pediu ajuda em uma banca e começou a chorar. Um toxicologista que foi ao encontro com Patrícia e Manuel disse que o que foi relatado pode ter sido usado, o uso de um solvente orgânico que se dispersa no ambiente. Esse solvente entra no organismo por meio da respiração, atinge o cérebro e gera sintomas como sonolência, sensação de desmaio e confusão mental. Ela fez uma denúncia à Uber. Não é a primeira vez que esses casos são relatados. A empresa disse que até o momento não teve conhecimento de nenhum inquérito concluído, comprovando o uso dessas substâncias. Não é a primeira vez também que negam que essas histórias que circulam em rede social existam. Eu, sinceramente, não sei o que pensar. Porque pra mim é muito doido imaginar alguém com expedientes e vilão de filme de verdade, soltando um gás que vai adormecer, vai deixar a pessoa loucona com qualquer intuito. Seja roubar, seja abusar de alguém, não sei. Eu acho que a humanidade, nessas horas, fecha a tampa, apaga a luz, porque não dá. Me choca ainda ter pessoas que têm essa coragem de fazer isso com outra pessoa, estando num ambiente de trabalho e com o aplicativo monitorando todas as informações. Infelizmente, os aplicativos hoje, tanto dessa empresa como de qualquer outra empresa também que faz esse tipo de transporte, ainda precisa de mais critérios de segurança, de mais atualizações de segurança, pra que possa dar aí uma garantia pra quem tá utilizando o serviço, de depois conseguir fazer uma denúncia, depois de conseguir localizar aquela pessoa com mais facilidade. Porque a gente sabe que muitas vezes essas histórias vão parar na ouvidoria das empresas e demoram meses até que, de fato, alguma punição venha. O que a gente vê, muito comum, acontecer é a suspensão desses motoristas, dessas pessoas que praticam esse tipo de crime, de ato, contra as pessoas usuárias do serviço. É muito triste a gente ver isso acontecendo, na maior parte das vezes, né? São histórias com mulheres que relatam isso aí, né, Yas? E a gente espera que, pelo menos, a justiça possa agir de maneira mais rápida pra punir de maneira severa as pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Sabe o que é pior, assim, na minha opinião? É saber que, muito dificilmente, a justiça vai ser feita. Porque, por exemplo, ela mandou mensagem pro marido, né, enfim, podia não ser... Que mulher que não tem uma técnica entrou num carro, pega o celular, manda uma mensagem. Eu sempre faço isso, eu mando um áudio pro Daniel falando, vida, tô chegando daqui a tanto tempo, já mandei a localização pra você, já mandei os dados pra você. E aí ele me manda um outro áudio e eu escuto alto dentro do carro. Ele falando, tá bom, tô aqui te esperando, tô acompanhando a viagem. Inclusive, eu falo pra todas as pessoas fazerem a mesma coisa. Porque a gente se sente numa situação de vulnerabilidade... A gente se sente, não, a gente tá em situações de vulnerabilidade o tempo inteiro, sabe? Você não pode ir pra academia, como outro dia eu voltei da academia, tava super feliz que eu tinha malhado, o cara passou e achou de bom tom me mandar um beijo. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas isso é zero invasivo, é apenas um beijo. Nossa, é só um cara mandando um áudio falando que ele vai comprar uma cesta básica. Mas, quando você é mulher, você sabe que esse tipo de coisa pode parecer muito pequeno pros outros, mas pra gente é muito grande. Isso dá um medo muito grande, isso dá um gatilho muito grande. Quantas vezes a gente não já viu situações assim? Toda hora tem alguém falando que acontece isso num carro. É muito difícil e, sinceramente, eu acho que o pior ainda é saber que não é a primeira nem a última vez e que dificilmente isso vai ser solucionado. Isso. E tem uma questão, e tem uma questão, Iás, que é assim, por que tratar essas pessoas como se elas estivessem tentando criar um pânico? Como se todas estivessem entrando numa histeria coletiva ou inventando a mesma história? Gente, se a mesma história tá acontecendo com constância, sei lá, olha que louco, tem que haver a probabilidade de alguma delas ser verdade, né? A quem interessa? Pessoas que não se conhecem saírem inventando a mesma história pra dizer que foram vítimas de um golpe. Quem quer ser vítima de golpe hoje, pelo amor de Deus? Acho esquisito, acho que isso tem que ser bem investigado.